Uma outra prisão, um homem foi preso em Itajaí depois de tentar assaltar e agredir um comerciante com uma barra de ferro. A Juliana Senna está chegando ao vivo nessa edição. Ju, esse homem estava sob efeito de drogas, é isso? Bom dia pra você. Oi Marta, bom dia pra você, pro Lucas, pra todos. O homem de 36 anos de idade estava bastante agressivo e aparentemente sob efeito de drogas. Tanto que foram necessários vários policiais pra conseguir contê-lo. Essa situação aconteceu ontem à tarde aqui em Itajaí, nas proximidades do bairro Nossa Senhora das Graças. O suspeito estaria tentando assaltar uma pessoa em um estabelecimento comercial. Quando foi chamada a polícia militar e chegou até esse local, ele já tinha sido contido por outras pessoas, também funcionários deste comércio, que acabaram então segurando esse homem até a chegada da polícia. No momento em que os policiais deram voz de prisão pra ele, aí ele ficou bastante revoltado, tentou fugir, tentou agredir os policiais e precisou ser imobilizado. Depois foi colocado a algema e daí levado ele então pros procedimentos seguintes. Como ele estava bastante machucado, foi levado primeiro para o Hospital Marieta Konderbornausen e depois da alta médica, foi levado então preso em flagrante para a central de plantão policial. O relato de testemunhas e também da própria vítima informam aí que o suspeito colocou a mão no bolso da vítima para tentar roubar o celular e nesse momento ele foi impedido. Houve uma resistência, os dois brigaram e foi nesse momento que esse agressor então utilizou uma barra de ferro. As pessoas que viram logo então agiram e conseguiram evitar o pior. Eu volto com vocês aí no estúdio.